Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui E hoje estou com uma novidade, né? Que acabou que ia acontecendo aqui Onde eu moro Apareceu um animal aqui do nada Tava prenha E acabou que parindo aí Alguns filhotes Mas antes de eu mostrar pra vocês aí Eu quero pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal Comentar o que vocês acharam do vídeo E caso vocês gostem mais vídeos como esse Tipo vlog ou vídeos aleatórios Assim que eu estiver com novidades Pra me poder estar trazendo aqui no canal Eu quero que vocês comentem aí embaixo Se vocês curtem esse tipo de vídeo Ou se vocês não querem mais vídeos assim Eu só quero vídeos só da criação em si, né? Mas se vocês quiserem mais vídeos relacionados a outros tipos de animais Que meu foco é esse, né? Trazer mais vídeos de outros animais Não importa se é ave, não importa se é roedor O importante é que seja pelo menos animal, né? Então Comentem aí embaixo O que vocês acharam desse vídeo E é isso Também quero pedir pra vocês me seguirem no meu Instagram Pessoal que tá passando na tela E também o Instagram do canal Que também está passando na tela, beleza? Não ando postando muita coisa lá Mas sempre que eu tiver novidades Eu tô postando alguma coisa, né? No meu pessoal É só pra quem quiser me seguir mesmo Eu, né? Em si E o do canal É pra vocês acompanharem aí É a rotina do canal Em vez de quando eu tô postando alguma coisa Então Vão lá Sigam aí Caso vocês Queiram mandar mensagem pra mim Pode mandar Vou estar respondendo vocês, beleza? Muita gente às vezes me pergunta Pra tirar dúvidas aí Então Caso vocês tenham alguma dúvida De alguma coisa Eu puder ajudar É só mandar mensagem pra mim Que eu vou estar respondendo, beleza? Então Já enrolei demais aqui Vou mostrar pra vocês agora O animal que nasceu É um animal que vocês conhecem bastante aí Muita gente cria também Eu não crio Aqui em casa ninguém cria Mas o meu irmão tá com uma ideia De pegar um filhote pra criar Mas Mãe Eu não sei se vai deixar Mas Talvez deixe Então é isso Vou transferir agora a câmera pro outro lado E acompanha o vídeo aí Bom Vou mostrar pra vocês aqui A novidade que tem, né? Que nasceu aqui do nada De repente Esse animal apareceu aqui E acabou que parindo, né? Então Vou mostrar pra vocês aí É um vídeo mais de rotina, tá? Um vídeo Sem conteúdo Que eu não tô com conteúdo Dos meus animais Por isso que eu resolvi trazer aqui Esse vídeo Pra mostrar pra vocês, né? Aqui está, ó Uma gata Do nada Apareceu aqui em casa E acabou parindo Três filhotinhos Ainda são bem novinhos Não abriram os olhos ainda Tem dois brancos E um preto Geralmente dizem que aí As gatas Dá cria Em torno de uns Quatro Cinco, né? Essa aqui Só deu cria Três Eu não sei Sexo De nenhum Ó Ainda estão com os olhos Fechados Tá vendo só? São bem novinhos Pareiram Há pouco tempo Estão tudo Cossando Dormindo, né? E eu acordando Acordando Deixa eu Ó Bem novinhos Eu não sei com quantos dias Geralmente Gato abre olho Nasce Já com pelinho Sendo que dos olhos fechados Não é que nem cachorro Nasce com os olhos fechados Com alguns dias Depois abrem aí os olhos Mas eu não sei Quantos dias em si, né? Eles abrem os olhos Vim só trazer esse vídeo aqui pra vocês Pra pelo menos tirar o canal aí da rotina de sempre Só trazer vídeo de animais repetidos Resolvi trazer um vídeo aí De um animal que eu nunca trouxe, né? Assim, já trouxe um palpe Mas nunca trouxe aí Relacionado a esses tipos de animais aqui Como gatos E sim, né? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Quem gostou Já deixa o like aí Inscreva-se no canal Comenta, compartilhe E pra quem cria aí Comenta aí embaixo Nos comentários O quantos dias O filhotinho de gato Começa A abrir os olhos Pra me saber aí Beleza? É... Tem algumas espinhas aqui Que o meu irmão anda colocando Comida pra gata, né? A gata saiu agora no momento Mas logo, logo ela aparece E ele que tá cuidando aqui, né? Do... Da gata e dos gatinhos Bom, rapaziada É isso Até o próximo vídeo Falou E tchau, tchau